O soldado estava lá no porto de serviço, aí encostou no fuzil assim, a cabeça do fuzil, começou a cochilar, no porto de serviço, né? Aí lá no paiol, lá no final do quartel, aí chegou o sargento, quando saiu, chegou, vim na pontinha, aí o soldado estava cochilando. Bonito, né, soldado? E o soldado, quando vim, eita, me lasquei. Bonito, né, soldado? Bonito por quê? Dormindo, disse, não, senhor, não estou dormindo, não. Estou olhando aqui para esse emboar. O que emboar? Está aqui, ó, emboar. Esse emboar, achei o centro, a centro operi. Mas o que, por quê? Estava pensando aqui, saindo, se esse emboar fosse soldado, quantos cotonais iriam calçar? Apesou. Passou. Ô saída desmantelada desse soldado.